Uma viagem que nós fizemos lá no Amapá ao município de Cutias do Araguari. Cutias do Araguari fica a cerca de 140 quilômetros de Macapá, da capital. Dos 140 quilômetros, pelo menos 48 quilômetros são a estrada principal, BR-156. E os outros quilômetros, o restante é a estrada de pissarra, de terra. Mas, senhor presidente, eu quero dizer que essa estrada leva a localidade da região do Pacuí, que é ainda município de Macapá, e a Cutias do Araguari, que já é outro município. É uma... São Joaquim do Pacuí é a zona rural de Macapá, produtor agrícola. E Cutias do Araguari é um município onde tem produção agrícola também, e muitas fazendas e criação de gado. E eu, sinceramente, nós achamos que é um descaso muito grande do poder público deixar aquela população sem qualquer tipo de opção de escoamento da sua produção de uma maneira eficiente, que não dê prejuízo para os investidores, porque as estradas ou a estrada é uma verdadeira lástima. Nós fizemos esses 90 quilômetros em cerca de três horas. E, realmente, imagina aquele povo que tem que se deslocar à sede do Estado, como é que esse povo sofre para conseguir chegar a Macapá, onde está centralizado principalmente as ações de saúde. Então, eu quero lamentar profundamente a situação que encontra-se. O povo de Cutias, o povo da região do Pacuí e toda aquela região que essa estrada que leva ao Pacuí serve. Realmente é uma lástima. Mas, aproveitando para dizer que nós fomos fazer uma visita à região ou ao município de Cutias do Araguari, acompanhados do deputado Jorge Amandajás, do deputado Cacá, do deputado Jorge Salomão, do deputado D'Alto Martins e da deputada Francisca Favacho, que são pessoas que têm ligações com o município de Cutias do Araguari. E lá nos reunimos com lideranças políticas, com os vereadores, com o presidente da Câmara, com o vice-prefeito. Aqui eu quero agradecer pela forma com que nos receberam e quero simbolizar também a presença do ex-prefeito Mário Pimentel, que foi, na época que eu fui prefeito também, e também registrar e mandar um abraço em nome e parabenizar o povo de Cutias em nome do senhor Allan Kardec, que diz que já me conhecia há muitos anos, que sempre teve uma admiração por mim como político, mas que ficou muito feliz em ter me conhecido pessoalmente. Eu feliz em ter ouvido o que eu ouvi do senhor Allan Kardec. E aí E aí E aí